Salve, salve, heróis! Dome mais uma vez, heróis! My Magic, dessa vez, galera. Voltando aí pra fazer em nível baixo aqui a showdown. Como vocês viram mais cedo, tomei 3 a 0 contra na showdown de nível alto, né? Na minha VIP 0. Porque essa semana realmente tá bem equilibrada. Então, assim, contra os personagens, escolha de personagens. Mas vamos aqui. Vamos aqui, porque nessa daqui... Tem uns diferenciais muito interessantes. E eu acho que, assim, personagens nesse nível, assim, que não tem estrutura, né? Que não tem despertar nem esqui. Eu acho que quem pode fazer a diferença é o Gerber. O Monk-san também. O... Sebastian. O Sebastian sempre foi uma peça muito interessante. Eu vou começar com o Monk-san aqui. E eu vou tentar escolher o Sebastian se ele não escolher. Eu vou tentar pegar na próxima, leva, o Thanos com o Sebastian, ó. Thanos com o Sebastian. E se ele não pegar, eu pego o Gerber. Agora, como eu liguei, a gente tem 5 lendários. Ele pegou o Gronk, aí a gente pegou o Gerber. E eu vou precisar botar alguém pra dar cover ali pro... Pro Sebastian. E esse cover eu vou botar no Crab. Por quê? Aqui a gente não tem o Smoke despertado. Então, como não tem o Smoke despertado, A gente consegue... Por não ter o Smoke despertado, Ele toma dano de todo mundo Quando ele aparece, né? Todo mundo... Quer dizer, ele toma dano de todo mundo, não. Ele pode tomar dano de todo mundo quando ele aparecer. Então, por isso eu botei o Crab ali pra dar um cover também. Porque... O Smoke vai aparecer, E aí o Crab vai poder mirar ali nele e tudo mais. E olha só, o que o Monksan faz ali pra atrapalhar. Vocês viram ali? Monksan, ele... O Jack aqui deu uma atrapalhadinha feroz também, né? Aí. O Sebastião é interessante por conta disso. O Crab deu o cover ali. E o... O... O Monksan tá meio bizarro porque ele tá puxando os macaquinhos junto, né? Ele... Como se ele tivesse despertado. Tá com um skill aí de como se ele tivesse despertado. É... Tá meio bugado esse aqui, hein? Tá meio bugado. Ou seja, quem tá jogando em nível baixo aí já fica... Já fica em alerta que o Monksan é carta fundamental. Então, ó. Já vou escolher aqui o Monksan. Mas o Monksan, ele... Coisa que eu não disse no primeiro vídeo. Ele... Ficou... Ele tá bem forte... Por conta da... Ele... Ele se mostra bem forte... Por conta do... Dele... Jogar pra cima. Por muitas vezes ele jogar pra cima. Aí ele pegou o... Olha aí. Sacana, sacana. Essa galera... Jogou mais... Mais esperta. Por ele jogar pra cima. Então, visto o Grunk aqui é tendência, né? Todo mundo querendo jogar com o Grunk. Mas... É... Por ele jogar pra cima e coisa e tal. Isso causa problemas pro... Olha. Ele vai jogar pra cima, ó. Ele já corta um grande golpe ali da... Se o Crab morrer... Olha. O Crab morreu. Volta com o HP cheio. Essa é a jogada do... De ter o Sebasti... O Sebasti... Tudo bem. O Sebasti tá com a habilidade de despertar aqui também. Ou seja, em nível baixo as coisas estão bugadas. Em nível baixo as coisas estão bugadas. Olha. O Edwin também usou a habilidade de... De despertar dele aí também. Então, fica aí a... O Smoke não. O Smoke não tá com a habilidade do... Do despertar dele, né? Mas os outros todos ali pareciam estar com as suas skills de despertar. E olha só. Os efeitos ali. Quer dizer, os outros assim, eu digo, o Monk San. O Edwin. O Sebasti... Tudo com a skill de despertar. E o Sebasti... Vocês estão vendo. Tá fazendo diferença. O Sebasti realmente tá fazendo diferença. Pela aceleração do time. Se ele não pegar o Monk San. A gente pega e pega o Sebasti junto. O time tá dando certo. Vocês viram. Utilizei a mesma estrutura básica. E a gente conseguiu levar muito bem as batalhas. Olha. Ele pegou o Smoke. A gente já pega isso e pega isso. Se ele não pegar o Krab. A gente pega o Thanos e o Krab na próxima. Claro, se ele não pegar o Thanos também, né? Tem disso. Vamos ver como é que vai ser. Ele pegou o Thanos. Isso não foi bom. Então a gente já pegou o Gerber aqui. Pra ele não ficar com quatro lendários no time. E agora eu quero ver o que eu vou escolher ali pra fazer as vias de linha de meio, cara. Porque agora eu tô sem o Thanos. Eu tô sem o Thanos. Eu acho, mesmo não estando buffado, eu acho que eu vou de Emily. Porque a Emily dá um controle. A Emily dá aquele raio laser, ela pode parar o Smoke ali. Isso pode ser muito interessante. Agora que eu tava pensando aqui. Em nível alto, pode ser interessante também utilizar o Sebastian junto com o Krab. Porque quando a gente tá em modo de defesa, o Smoke marca o Sebastian, cara. É sério mesmo. Aí não foi bom, não. Olha o Thanos fazendo estrago. Olha o Thanos fazendo estrago. Vai, Krab, vai, Krab. Elimina as coisas ali, vai. Beleza. Olha aí. Quando tiver em ataque, o Smoke adversário, ele trava no... Ele trava no Krab. Quando a gente tá em defesa, o Smoke trava no Sebastian. Isso não foi muito interessante, mas ainda assim ganhamos, né. E foi interessante porque o Thanos caiu no outro time. Então, dessa vez, a gente teve que mudar um pouco as nossas estratégias. Bora lá. Bem interessante, bem interessante ver. E como eu tava falando, eu acho que o Sebastian pode ser uma peça interessante justamente por conta disso. Porque se você tá em modo de ataque, você tem o Sebastian Krab, o cara tá com o Smoke. O Smoke mata o Krab. O Smoke perde a invencibilidade do duelo. E aí o Sebastian revive o Krab. Então, eu achei interessante por conta disso. O cara pegou o Krab. Eu não gostei. Já não gostei, irmão. Já não gostei. Vamos de... Eu ia pegar Thanos e o Smoke. Eu vou pegar o Smoke e o Sebastian. Pra ele não ter o Sebastian. Pra ele não ter esse tipo de defesa de counter que eu falei, né. Que é o Sebastian junto com o Krab. Pra tentar dar um counter no Smoke. Tá. Beleza. A gente ficou com Thanos. Gostei. Vou te dizer que gostei. Gostei bastante. E... Agora a gente finaliza o que? De Uther? Ou de Murphy? Eu acho que eu vou de Uther. Vou de Uther aqui. É. Tem horas que você tem que saber se adaptar à realidade, né. O cara pegou o Krab, que era uma peça que até agora eu tinha utilizado em todas as lutas. Ele pegou o Krab e a gente mudou um pouco aqui a nossa estratégia. Mas... Ficou mais ou menos aqui um jeito de explicar também nível alto. Porque como tem alguns meio bugadinhos aqui com... Com skill de nível alto, né. O Krab ali vai morrer. Morre o Krab. Antes que mate o meu Sebastian. Agora o meu Sebastian morre. Tá. Beleza. Ô Monksan. Corta isso aí. Ah. Não me cortou, mano. Que vacila, cara. Que vacila, Monksan. Podia ter cortado. Vai, mata esse Edwin aí. Vai, por favor. Ah, não vai matar. Pux. Lixe, errei. Jogou pra cima. Matou. Matou. E tá brigando com o Krab ali. Puts. Aí tá ruim. É, a gente vai perder essa daqui. Por pouco, mas perdemos. Ou seja, a Murph foi uma ótima defesa ali também atrás. É, a Murph tá botando Totem aqui. Então, também serviu aí como um meio de defesa. Vamos fazer a quinta luta aqui do vídeo e a gente finaliza, certo? Mais uma vez, o escolhido é Monksan. E... Vamos ver o que o cara vai escolher. Beleza. Aí a gente fica com o Sebastián e o Thanos. Se ele não pegar o Krab, a gente pega o Krab. Se bem que ele não pegou o Smoke, né? Puts. Agora que eu vi ele não pegou o Smoke. Agora ele pegou o Smoke, beleza. Krab e... Um Júter. Um Júter. Bem, é mais ou menos... É, eu já utilizei essa estrutura hoje. Foi na segunda luta, né? Deu uma periodista intensiva na segunda luta. E foi mais ou menos contra essa estrutura. É, foi contra a mesma estrutura. Ou seja, eu acho que a gente ganha de novo, né? Tipo... É a mesma estrutura que a gente enfrentou naquela luta, né? Como eu disse, em modo de ataque ele marca o Krab. O Krab vai morrer, provavelmente. Morreu mesmo. Agora é o Sebastián reviver o Krab. Vai, revive. Isso, antes de morrer ele conseguiu reviver. É, mas a gente está perdendo aqui. Agora está complicada a situação aqui. O Gerber faz realmente muita diferença, né? O Gerber é um bicho realmente muito monstruoso. Olha aí, nós demos mal nessa. Perdemos. Está certo. O Gerber, se ele acertar o time dele, já era, né? Mas eu acho que deu para pegar aí, mais ou menos, as ideias. E como está com esses bugs, dá também para ter umas ideias do que fazer com nível alto também, né, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o segundo vídeo de hoje, agora jogando em nível baixo. Também dando algumas ideias para nível alto de algumas posições e estratégias que vocês podem fazer. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu aí. Abraço a todos. Eu fui. Tchau.